Olá seja bem vindo ao canal Guia Live Tech eu sou o Rafael e bem nesse vídeo aqui eu vou mostrar o terceiro método que você pode estar utilizando para retornar aí do Windows 11 para o Windows 10. No método mais padrão você viria aqui em versão anterior do Windows e clicaria aqui em retornar e seguiria o restante das opções, porém pode ser que essa opção aqui esteja indisponível. O segundo método que eu ensinei aqui no canal seria você alterar a data de vencimento do Windows, aquele prazo de 10 dias que eles te dão pra você voltar isso daí, alterando essa data muito provavelmente o botão aqui vai estar habilitado novamente. Eu ensinei esses dois métodos nos vídeos que vão aparecer aí no card pra você. Caso esses dois métodos não tenham funcionado você ainda pode fazer uma terceira opção, seria aqui em inicialização avançado, você vai chegar até aqui esta tela né, e vai clicar aqui em reiniciar agora, depois você vai clicar aqui em restart now. Aqui nós vamos clicar aqui em solução de problemas, aqui nós vamos usar a opção opções avançadas, e aqui você vai vir em desinstalar atualizações. Nós vamos usar a segunda opção, desinstalar a atualização de recursos mais recente. Ao fazer isso o Windows vai entender que você quer voltar para a versão anterior, ou seja você vai voltar do Windows 11 para o Windows 10. Para concluir é só clicar aqui em desinstalar a atualização de recursos. Feito isso, o Windows vai iniciar o processo e você vai aguardar ele reinstalar o Windows 10. Eu agora vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você! Se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo as dicas e novidades que eu estou trazendo todos os dias de tecnologia, se puder compartilhe a informação com mais alguém, e se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!